Olá, minha gente! Mais edição do Pura Pouca é Bobagem. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos e reunidas para pensar mais um tema, mais um assunto, mais um olhar dessas muitas vivências e emoções que a gente tem atravessado durante a pandemia. Já conversamos aqui sobre o universo cultural, os desafios desse setor pós-pandemia. Conversamos também sobre os afetos que nos atravessam e que nos trazem pensamentos, nos salvam muitas vezes, nessa condição, pensando de fato o que interessa, o que é de verdade. E aqui, mais uma vez, para trazer agora um novo debate, uma nova discussão com novos convidados, hoje pensando sobre neuroses e sentimentos e, enfim, adoecimentos também gerados a partir dessa vivência, aqui na nossa companhia, a professora de filosofia, poetisa, palestrante aí, bastante disputada no YouTube, seja muito bem-vinda, Lucelina Galvão aqui com a gente, muito obrigada pela presença. aqui também o Marcelo Veras, psicanalista, psiquiatra, autor do livro, Selfie Logo Existo, a gente pode até brincar e fazer uma adaptação, que nos dias de hoje seria live logo show vivo, esse momento de celebrar cada dia, cada hora de vida, seja muito bem-vindo também. Nossa, gogó de ouro maravilhosa, maravilhosa, Márcia Short, que alegria imensa, minha irmã, ter você aqui também com a gente. E Armandinho, esse grande instrumentista, tão aplaudido pelo mundo, pela sua maestria com a nossa guitarra baiana, seja muito bem-vindo, portanto, todas e todos. Bom, já começo lançando aí a pergunta de como é que vocês têm atravessado, quais são os sentimentos, a gente já tem aí bastante, já teve o primeiro momento da pandemia, a gente já está atravessando talvez uma segunda fase. Eu queria ouvir um pouquinho de sentimentos, como é que andam aí as emoções de vocês diante desse cenário. Vamos começar pelas mulheres? Lúcia Helena. Obrigada, Vânia. O que a gente tem feito em Nova Acrópole, e eu e os outros professores, quando começou a quarentena, a gente pensou, vamos ter problemas por aí. As pessoas vão sofrer demais com isso, porque não são tão facilmente adaptáveis assim, tem dificuldade de entrar em outra rotina, e vai haver muito desgaste, muito sofrimento. Então, a gente resolveu colocar o pé no acelerador mesmo, triplicar o nosso ritmo de trabalho. Eu tenho feito uma live por dia, e às vezes a gente tem da Nova Acrópole como um todo, até três lives no mesmo dia. A gente resolveu correr junto, que nem quando um treinador está correndo junto com o seu corredor, nas margens da estrada, e torcendo para que ele chegue bem. E a ideia é chamar as pessoas para reflexão, e chamar as pessoas para um ato de generosidade por dia. Para isso, a gente tem feito, sempre procurado praticar um ato de generosidade por dia, e refletir sobre aquela normalidade que a gente tinha, chamando o pessoal para construir uma normalidade mais próxima do normal, realmente, mais fraterna. Nós acreditamos que só sairemos dessa e todo mundo junto. Portanto, é interessante, porque quando a gente pensa mais do outro do que em si próprio, a gente vai não sofrer tanto assim. E é isso que a gente tem feito nesse período. Está aí, muito bem. Quando a gente pensa em outras muitas realidades tão mais difíceis que a nossa, a gente encontra o conforto necessário para agradecer mesmo e apesar de tudo. Bacana. Bom, Márcia Short, meu amor, que sentimentos têm ficado de mais forte aí nesses dias? Bom, eu tenho tentado transformar tudo nesse momento que sejam coisas produtivas, de que sejam coisas que eu possa me beneficiar de alguma forma. Então, eu tenho estado muito ansiosa, tenho estado muito preocupada, mas eu tenho direcionado isso para atividades que me tirem desse lugar. Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho arrumado a minha casa, eu me mudei no final do ano e, quando a minha agenda me liberou, começou a pandemia. Então, desde então, eu arrumo o meu apartamento, desde então eu faço, revisando o meu guarda-roupa, vejo o que é que me serve, as coisas que eu não uso há mais de um ano. eu estou disponibilizando para doação, para bazar, aproveitando para ficar mais com os meus filhos. Enfim, cada dia, um dia diferente para não pirar, porque realmente ninguém estava preparado para isso. E se reinventar, essa palavra, ela é muito mais profunda do que o que parece. talvez existem dias que eu não consigo criar nada, que eu não consigo pensar em nada, que eu fico mesmo fazendo uma coisa ou outra. Eu acho meio complicado a gente reproduzir tanto essa vibe de reinvenção, enquanto tem gente que não tem condição de formatar nenhum raciocínio por conta de tudo que a gente está vivendo. Eu tenho tentado fazer assim, a minha ansiedade chega, aí eu vou fazer bolo, vou fazer comida, vou cuidar dos meninos. Sabe que mãe nunca, nunca não tem o que fazer. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Se está em casa e tem dois filhos, mais de dois filhos, nunca que a gente está sem ter o que fazer. Então, tem sido um exercício assim, de me reencontrar com minhas coisas, minha casa, com meus filhos, que a correria do dia a dia não permite que a gente faça uma série de coisas que agora a gente está podendo fazer. Está aí, me identifico muito, viu Marcinha, com essa fala de quem é mãe. Nunca, nunca tem o momento do tédio, do estou sem fazer nada. Ai, que tédio. Isso aqui também não existe, não. Aliás, a correria permanece, talvez até maior, só que agora no contexto que tem de casa. Para mim, a sensação, eu estou muito mais acelerada do que antes. Eu também. Agora, eu vou sair dessa situação me deslocando menos para as coisas. Eu descobri que a gente pode resolver sim muita coisa de casa. Para muita coisa que a gente se desloca, é absolutamente desnecessário. Verdade. Armandinho, para você, também tem sido assim um sentimento de certo aceleramento, aceleração? Pois é. aí, como vocês falaram, realmente é uma etapa nova da vida, é um reaprender. É incrível. Eu fico... E o tempo passa rápido, o Márcio acabou de falar. A gente faz... Não sei, a gente... Não sei por quê, porque a gente passa mais tempo em casa, não é? E o tempo está passando mais rápido. a gente acorda, daqui a pouco já acabou o dia, já estamos... É incrível essa situação que a gente está vivendo. É tudo novo, não é? É tudo... É reaprendendo. Trabalhando com o Live, eu agora estou até aprendendo mais a mexer. Cada vez que eu entro aqui numa coisa, eu tenho que descobrir alguma coisa aqui. Estou aprendendo a cozinhar também, algumas coisas, porque a gente trabalha muito em casa, não é? Então, aprendendo a fazer picadinho de carne e tal, botar tempero, cortar alho, cebolinha. Eu estou adorando isso, eu sempre gostei, mas eu estava mais para fritar ovo com arroz, agora eu estou aprendendo mais umas comidinhas e tal. Aprendi a fazer pudim. Agora, o que é isso? Dessa coisa de ficar em casa, tem inspirado mais a fazer música. Todo dia eu faço uma música, todo dia eu ligo o gravador, eu faço uma... Tenho uma coisa nova. Isso é interessante. Agora, é muito desgastante o que incomoda, não é? essa coisa de você sair com máscara e ter cuidado com as coisas. Eu adoro ir no mercado, dia sim, dia não, eu vou no mercado, é aqui perto, vou comprar mercado pequeno, aqui tem pouca gente. Eu sempre estou comprando umas coisinhas e tal, e chega em casa, tem que lavar tudo, sabe? Tem uma preocupação, eu lavei isso aqui, eu peguei aqui, o que, sabe? O sapato fica na porta, o chinelo que eu entro em casa, então fica tudo... Essa preocupação é que desgasta a gente um pouco, não é? E o fato de não poder se comunicar, não ter contato com as pessoas, principalmente os parentes, a família, então, isso é um lado assim, mas eu, enfim, é um tempo de reaprender realmente a vida, as coisas, o cotidiano, e preocupa muito a falta de trabalho, essa coisa da... Pô, a gente para de trabalhar, músico, então, para de ganhar, então, é uma situação que a gente não sabe até onde segura, não é? E a gente vai vendo como é que vai caminhando isso e tentando controlar, não é? Eu mesmo, eu estava morando, eu estava com um apartamento no Rio, alugado, eu já entreguei, já pegamos tudo de lá, já viemos embora para cá, para ficar tudo concentrado aqui, porque agora a gente precisa... É um recomeço, não é? a gente precisa ver como é que vai ser a vida a partir daqui, a partir desse momento, e até quando vai ser, muito preocupado com uma... uma piora, não é? Porque não estamos livres, se fala aí num novo vírus, numa nova situação, e fico muito preocupado com isso, e que essas coisas não... não aconteçam, não é? Que realmente não seja, não vá ser tão pior do que o que está sendo, mas, enfim, não é? Bacana, bom, já deu para perceber que está movimentada, está agitada, tem incrementos culinários, gastronômicos, quer dizer, experiências também de redescoberta, como você disse, e muitas perguntas, certamente, Armandio, ainda sem respostas, somos e queremos continuar a ser otimistas de que dias melhores virão, de que tudo isso vai nos servir para conjuntamente nos tornarmos pessoas melhores enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto lugar para viver. E aí já lanço para Veras como é que ele observa isso, também. É possível perceber um aumento de procura no consultório? Quais são as principais queixas das pessoas? Quais são os principais sentimentos que você observa nos depoimentos? Veras, contigo. Pois é. No começo, eu gosto de dizer que não existe uma teoria montada sobre como trabalhar, como atuar nesse momento. Está todo mundo trocando pneu do carro com o carro andando. A gente já tinha um certo roteiro de fim de mundo. Todo mundo pensava que todo filme de fim de mundo que a gente assiste, o terremoto, o apocalipse, que vai... A gente tem um roteiro de Hollywood muito bem montado, só que não combina com o que é o dia a dia das experiências das pessoas. Então, assim, no começo, eu via muito mais um medo muito apocalíptico, mas era tudo muito projetado, um medo muito gigante. E, aos poucos, a gente vai caindo nas neuroses, nas loucuras de cada um mesmo no dia a dia que voltam a aparecer. Então, assim, eu passo... Eu pensava assim, eu estou doido que acaba a pandemia para, assim, pelo menos a 40 anos eu descansar, porque, ao contrário, eu passo o dia ouvindo histórias, ouvindo aspirações, as depressões, histórias gozadas, então, um pouco de tudo, porque, talvez, o consultório psicanalista vai ouvindo coisas muito gozadas. Eu posso dar uma apiração que eu acho muito... Só para mostrar como as coisas são, eu tenho... Eu sei que eu posso falar que ele não vai se importar, porque a gente já riu muito sobre isso. Eu tenho um paciente que é daqueles, assim, que não pode... Toque. Imagina para quem tem toque nessa época, né, Armandinho? Agora, que todo mundo já tem toque, não pode pegar em nada. Esses, então, agora, encontraram o paraíso no céu. Tudo que eles queriam era piorar o toque desse. Então, esse é um paciente meu que, assim, o grande trabalho foi com toda a prudência. Eu sou, assim, também defensor do isolamento de corpos, que não é isolamento social, para mim, é isolamento de corpos, porque a gente está se socializando bastante. E aí, depois, ele faz um grande avanço terapêutico, assim, ele diz, não, eu sei, eu preciso para eu não enlouquecer, com toda a segurança, eu vou correr na rua, botar máscara, se proteger o todo. Vai correr na rua e tromba com as latas de lixo do Hospital da Bahia, cai em cima dos lixos do Hospital da Bahia. Se estrebucha ali e fica desesperado. com aquilo ali. Então, assim, eu acho que mais importante quando a gente vai sair dessa experiência do que aquele grande filme com tria sonora que vai chamar Pandemia 2020, eu penso mais, assim, em amores brutos, nas pequenas histórias que a gente vai começando a descobrir no dia a dia, que vai dar um filme muito mais interessante, né? Por exemplo, tem algo que eu venho insistindo, de como é complicado para a vida dos amantes, porque, assim, todo mundo pensa, ninguém tem ideia de como, às vezes, casamentos se sustentam, porque tem um amante aqui, um amante acolá, e agora que não podem se encontrar, ou tem que fazer um duplo twist carpado para se encontrar, assim, em algum lugar, é impressionante, então, como isso muda a dinâmica, né? Como tem pessoas, assim, que não estão conseguindo viver juntas, eu não sei, não faço a mínima ideia se daqui a nove meses vai ter mais separação do que mais filho, não sei, eu sei que vão acontecer coisas, né? Por outro lado, é claro, a pandemia, ela é a primeira vez, eu acho que eu saiba na história, que a gente tem um real evento global, que nem a Segunda Guerra Mundial, ela era um evento global, assim, não pegava todo mundo, mas agora, mesmo que você não fique confinado em casa, mesmo que você seja, não, eu vou sair, não vou usar máscara, porque ela é tubaína ou cloracina, pouco importa, mas, para todos, não há uma pessoa, praticamente, na Terra que não tenha que responder, de uma maneira ou de outra, à questão exatamente dessa pandemia. Então, tem histórias que me preocupam muito, mas, assim, a virtualidade, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, eu acho muito bacana, porque eu digo, até nesse meu livro, Selfie Logo Existe, que antes, parece que as redes sociais só serviam para a gente mostrar o próprio narcisismo, eram só selfies, né, então, a gente botava as imagens lindas da gente, e agora, sumiram as selfies, ninguém vê selfie mais, e apareceram as lives, né, eu brinco que é stay in a live, stay in a live, quer dizer, a gente está o tempo inteiro, eu tenho medo, assim, de acordar, está numa live, assim, de manhã, sem saber, mas é importante que mostre que as pessoas querem mostrar os corpos vivos, né, os corpos agindo, vivos, aparecendo, e isso eu acho bacana, eu acho isso muito legal, então, assim, eu acho que, finalmente, as redes sociais, disse, para que elas vieram, que é para comunicar, e não para separar as pessoas, como vinha acontecendo antes, ficava cada um no seu mundo, só se exibindo, mostrando o último hambúrguer que comeu, tirando a foto, ninguém podia ir mais para a França, porque não tinha graça nenhuma ir para a França, se não tirasse um selfie com a Torre Eiffel atrás, né, e agora não, acho que agora as pessoas estão aprendendo a usar isso aqui, nós temos uma vantagem na natureza, nós somos o único animal que consegue fazer bando pela linguagem, então, por exemplo, nenhum outro animal da natureza pode se servir da rede virtual, para continuar fazendo grupos e bandos, e está fazendo o que a gente está fazendo aqui, né, então a gente tem que usar isso da melhor maneira possível, me ocorreu, por exemplo, de atender um paciente que tinha acabado de ser extubado no UTI no exterior, por causa da Covid, e queria falar português, queria alguém, eu acho isso muito bacana, quer dizer, a gente tem conseguido atingir protagonismos que não imaginava, né, então, sem ser aquele grande que vai salvar o mundo, todo filme de fim de mundo, tem aqueles pequenos heróizinhos, que ajudam o vizinho que está com Covid, a fazer a compra para ele, as pequenas coisas, assim, então, é isso que eu acho que, para mim, eu não gosto da expressão novo, normal, eu acho que é o velho anormal que vem, algumas diferençazinhas, né, mas a Márcia Sorte falou uma coisa que eu concordo inteiramente, tem horas que vão te convidar para umas coisas, que você vai dizer, cara, não merece o meu corpo presente, esse negócio não, aí eu resio, né, e por outro lado, eu acho que todo mundo pensa que é o virtual que vai valorizar, eu acho que é, ao contrário, o que vai valorizar vai ser o presencial, as pessoas vão dizer assim, olha, eu vou assistir um show de Armandinho presencial, eu acho que vai melhorar, o presencial vai ser menos banalizado, ele vai ser o teatro, as pessoas, você está fazendo análise aí, mas o meu analista é presencial, não é virtual, então assim, eu acho que outras coisas vão acontecer, a gente vai valorizar mais a nossa presença, não vai gastá-la com um bocado de coisa inútil, pegando congestionamento. Essa fé que me põe de pé, viu, Marcelo? Tomara que a gente valorize mais a presença, porque tantas vezes já estivemos juntas e juntos, em um mesmo espaço, em um boteco, uma mesa de bar, e trocávamos a presença pela relação ali, virtualizada, cada um nos seus mundos tecnológicos, não é? Bom, e a gente tem duas personagens, a Fátima e o Zé Luiz, que, assim como nós, têm tentado aí se adaptar com a vida possível aqui agora. Vamos ver como é que a Fátima está atravessando tudo isso? Isso, Fátima. Vai lá. É a operação de guerra. Mais um dia, você consegue. Luvas, confere. Álcool, confere. Óleos essenciais. Máscara, confere. Ah, esqueci os florais. Sim, é um longo caminho, mas você tem conseguido. Nada de pânico, nada de pânico. Está toda nos protocolos. Vamos nessa. ai, meus deuses. Deixa eu encontrar alguém sem máscara. Calma. Sua aromaterapeuta disse para você vencer essa etapa todos os dias. você está a minha espada. Você está de máscara. Ok? Vamos? Vamos lá, Tia, você consegue. Menina, está sem máscara? Está perdendo a respiração? Fique aí onde você está. Não tem máscara, Tia. Sabia que ia encontrar essa pestinha desse vizinho. Já faz? Eu consegui. Maravilhosa atriz, Márcia Andrade, dando vida a Fátima, que também está com a gente aí, com algumas noias, vencendo algumas ansiedades, alguns desafios, aprendendo, portanto, a lidar com tantas incertezas. E, bom, a gente já tem conversado aqui, já falamos um pouco dos desafios, dos sentimentos. Já são mais de 120 dias de quarentena no Brasil, muitas vidas perdidas, muitas incertezas, muitas perguntas sem respostas. E o processo criativo. Acho que o Armandinho já chegou a tocar um pouquinho nesse ponto, que ele tem conseguido produzir diariamente música. E o Marcelo também já trouxe esse aspecto de que o consultório é um dia inteiro intenso ouvindo histórias. Você tem conseguido, portanto, então, manter a criatividade, a produção, mesmo com tudo isso, apesar de... Marcelo? É um tempo muito grande, porque eu perco muito tempo fazendo coisas que eu não fazia antes, mas eu estou aprendendo também, como o Armandinho está falando. Estou aprendendo a cozinhar um pouco melhor, a ajudar na câmera de desintoxicação de quando chega o mercado. Estou aprendendo a fazer alguns reparos. Então, o dia é passado assim, durante o dia todo eu estou atendendo. Histórias, ouvindo pessoas, escutando. Mas eu gosto de escrever, então, ao contrário, isso tem estimulado a minha atividade criativa. Eu queria ter mais tempo para escrever. Estou escrevendo agora um livro sobre o perdão, o que é o ato de perdoar. E, de uma certa maneira, eu tenho usado essas experiências, as histórias que eu uso para isso. Então, o que eu acho que é muito importante para mim, foi um exercício que eu consegui, que tem uma... Como a gente está muito solicitado pelo virtual, pelo WhatsApp, eu estou até com LED, às vezes, em dor aqui de tanto teclar, eu acho que é muito importante a gente aprender a se desconectar quando vai dormir. Não pode continuar aquele negócio de você estar morto de sono na cama, meio zumbi, e ainda olhando no WhatsApp uma conversa, para depois, acorda de manhã e já abrir o braço, pegar o WhatsApp de novo. É como se a vida fosse um chat interrompido por um sono. Outra coisa que eu peço e que eu faço comigo mesmo, eu sou muito humilde com os meus sintomas. Eu acho que não está na hora da gente se tratar demais. Os sintomas têm uma função na vida. Então, os meus sintomas, se eu começar a empacar com os sintomas da minha filha, da minha esposa, agora, vai ser muito ruim. Então, eu acho que o mais importante é a arte de equilibrar. Eu digo que a vida não tem equilíbrio. Eu sou equilibrista. Então, a gente tem que usar isso agora da melhor maneira possível. Não vai ter fórmula montada do que a gente está fazendo. Vamos equilibrar como a gente pode. É como se a gente estivesse nadando de Salvador para o Benin, a nado, e já estão quase chegando na África para morrer na praia agora. Agora, eu não quero pegar Covid, não. Se fosse para pegar, eu pegava antes. Agora, eu vou ficar muito puto se eu pegar Covid. Agora, no final, depois de 140 dias. Tá aí. Adorei de que a vida só tem equilibristas. Isso me lembrou a música do Álvaro Lemos. Na corda, bamba e com o sol uço, Por favor, não me dê susto, que eu posso cair. E aí? Armandinho? Tem conseguido ser um bom equilibrista? Eu sempre penso isso, viu? Que a vida é um constante equilibrar das coisas, né? Eu detesto essa coisa de 880. Eu gosto de que tenha equilíbrio as coisas, né? Nada muito, nem tão pouco. E eu acho que esse é o grande lance, assim, da gente vivendo, né? Conseguir ser o equilibrista, né, Vera? Conseguir se manter equilibrado. E isso é uma arte também. Eu venho pensando nisso, né? Que é para policiar essa balança aí. Pois é. Marcinha, processo aí criativo, as agendas de trabalho. A gente sabe que os shows estão interditados por enquanto. Mas como você tem enfrentado o desafio de continuar produzindo e, enfim, pensando outros meios também de sobreviver da sua arte, mesmo com essa condição aí de distanciamento social? Bom, é aqui que eu falei, né, cara? Esse negócio me deu um bug. Eu confesso que eu fiquei meio baqueada, assim. O começo, para mim, foi muito difícil. Eu fiquei muito preocupada, né? A minha realidade dentro do cenário artístico baiano e brasileiro é de uma mulher negra, de artista independente. Então, tudo para nós tem dois pontinhos a mais. Ou três. Ou quatro. Dependendo da ocasião. Então, eu acho que a aflição de pensar de como seria o futuro, de como seriam as contas. Sou eu quem saio para caçar aqui em casa. Sou eu quem trago a caça. Sou eu quem... Eu sou a mola daqui. Então, isso tudo me deu uma sensação de... Sei lá. Acho que eu fiquei meio desesperada. Fiquei meio agitada demais. E, por isso, não consegui... Não conseguia formatar. Eu pusei assim, reza! Hora que melhora! E eu não conseguia formatar nenhuma oração, porque eu fiquei realmente muito angustiada. Aí, com o passar dos dias, com o entendimento da situação, eu comecei a revisar os meus projetos. Por quê? Eu venho numa batalha antiga. Você me conhece, Armandinho também. Conhece que, desde que eu disse não à indústria do axé, eu travo uma luta constante para resistir e manter o meu trabalho, manter o meu trabalho com qualidade, falar da música da Bahia por outros caminhos, que não só o axé, que não só o entretenimento. Fazer uma música que esteja para além de toda essa questão do entretenimento, que também é cultural, mas eu queria mais. Eu quero sempre mais. Então, eu tenho alguns projetos que eu vinha tentando há anos, continuo tentando, e sem eu ter êxito. Então, na tentativa de me encontrar dentro dessa confusão que se tornou meus sentimentos todos, horas que estou com medo, horas que estou querendo sair, horas que vejo meu filho que é especial, muito angustiado, porque ele quer voltar para as atividades dele, e o entendimento dele é diferente da minha outra filha de 11 anos, que também quer voltar para a escola, rever os amigos, com dificuldade com as aulas digitais. Então, eu peguei esse bolo todo e reservei, e fui provocar o meu senso criativo, revisitando os meus projetos, procurando entender de que forma eu posso trazê-lo para esse mundo digital, e aproveitar a internet para alcançar um número maior de pessoas, para fazer com que o número maior de pessoas conheça o meu trabalho e ouça o que eu já venho dizendo há muitos anos, inclusive nessa pauta do racismo, nessa pauta da desigualdade social, nessa pauta das apropriações culturais e do nosso lugar de fala dentro do que a gente faz, sendo que a cultura vem embranquecendo cada vez mais. Então, peguei essas minhas pautas, que agora estão na moda, que são pautas de mais de 25 anos no meu trabalho e na minha vida, e trouxe elas para uma discussão e para uma rearrumação, sacou? De refazer, de rearrumar o tabuleiro e ver de que forma eu me coloco dentro dessas propostas que eu já tenho. porque as frustrações que a gente vai passando à medida em que a gente produz algo que a gente sabe que tem qualidade e que a gente se esbarra com um sistema que está acostumado, se acostumou ao longo dos séculos a nos dizer não e a nos invisibilizar, eu resolvi dar testa com o que eu tenho, porque é um material atemporal. O que eu estava fazendo há 20 anos, anos atrás ainda é pauta hoje, eu venho ao longo desses anos mexendo na sonoridade do meu discurso, mas ele se mantém. Então, já que eu não estou conseguindo criar, que eu não estou conseguindo inventar nada novo, porque além de tantos não, ainda vem uma pandemia, eu buguei. A não ser que a partir de agora brote um lírio e eu comece a ter grandes ideias, a começar a produzir coisas incríveis. Mas o que eu tenho é incrível e vou apostar neles. E agora, para o final de agosto, já tenho uma live programada para começar. Vou começar de saputi. Vou voltar para o tributo à Angela Maria, de 2013, que foi um projeto lindo, que não teve oportunidade. Vou tentar que o maior número de pessoas vejam e vou insistir nesse apoio para que esses ciclos todos que me frustraram tanto, quem sabe eu concluo e consigo partir de verdade para outra coisa. E fico às vezes pensando que talvez a pandemia não tenha nada a ver com esse bug, que seja frustração mesmo, que seja tristeza mesmo por conta de a gente nadar, 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 e uma hora a gente dá uma boiada assim para respirar. Aí digamos que eu fiquei boiando nessa pandemia. Oh, Marcinha, que vontade de lhe dar um abraço e um beijo bem apertado. Não, mas eu também, eu estou forte. Muito em breve a gente vai fazer isso. É assim mesmo. E que o mundo reconheça o tamanho da artista que você é, porque você é grandiosa e desde sempre, Ave Maria. Mas me parece que o Zé Luiz, nosso grande ator, Diogo Lopes Filho, também está vivendo esse looping de emoções. Um dia está mais melancólico, outro dia está com raiva de tudo, o outro está eufórico, está esperançoso. Vamos acompanhar os aprontes, diz a Luiz. A inclinação lateral, dez vezes, descansa, troca o lado e repete dez. Eu já acordei tão deprimido. Eu já tinha deixado o leite e a manteiga fora da geladeira, porque eles têm que estar em temperatura em verde. Agora, o primeiro passo é ativar o fermento. Eu sou o Sofie. E você? Bonjour, je m'appelle Zé Luiz. Bonjour, je m'appelle Zé Luiz. Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O brinde! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Peguei o coração! Asta eu, pero você não conhece! Naquele show que a gente vem juntas! Muito bem, nesse tobogã das emoções eu quero puxar um gancho para falar com a nossa professora de filosofia, porque recentemente, inclusive, saiu na BBC um comentário de professores falando que aula videochamada, videoconferência, essa aula mediada pela tecnologia, exige muito mais concentração dos estudantes, dos alunos quando a gente coloca isso, então, para a juventude eu tenho um filho de 5 anos, quando eu coloco isso para a criançada, então, é uma coisa surreal de expectativa versus realidade do que é possível eles darem conta com essa, de aprendizado com essa mediação e aí queria saber como é que você percebe, sente mesmo esse mundo hiperconectado e essa relação de aprendizagem, né, de educação tão com essa interferência, né, que parece também ser uma tendência, os cursos EAD, muita gente aplaude na verdade, Vânia isso não é novo todo mundo já sofria do problema dos filhos dispersos diante de uma tela de computador ou de celular há muito tempo, né isso não é um evento novo então, é natural que isso que é nesse momento a única alternativa possível tenha lá suas deficiências isso não me preocupa tanto para te falar a verdade uma vez que é uma situação que num determinado momento vai acabar estamos esperando para esse fim o que me preocupa mais é o retorno e em geral o que eu tenho percebido não só com as crianças no processo de aprendizagem acho até que as crianças se sairão melhor elas sentem muita necessidade muita falta uma das outras mas os adultos as pessoas elas fica muito mais fácil você conviver quando você tem uma tela na sua frente porque convivência é um negócio complicado as nossas arestas batem umas com as outras todo mundo nos incomoda e o que eu percebo é que quando você tem a possibilidade de se alguém está te chateando você simplesmente muda o canal ou deleta a vida fica muito mais tranquila e isso faz com que as pessoas talvez fiquem um pouco mais comodistas em relação à convivência convivência é coisa que dá trabalho mesmo e parece que é através da convivência que a gente cresce mas nós temos uma tendência é a lei do menor esforço ou seja eu não sei se as pessoas vão voltar para a convivência com essa intensidade toda eu não sou tão esperançosa a ponto de achar que as coisas vão mudar completamente para melhor mas também não sou tão digamos assim utópica a ponto de achar que vão ser exatamente iguais mas com uma experiência de tanto tempo dentro de casa pode gerar sim um comodismo onde conviver com o outro dá trabalho eu prefiro estar em casa que assim eu convivo quando eu quero eu mudo de canal quando eu quero enfim pode surgir aí uma dificuldade uma dispersão mais pós-quarentena do que dentro dela porque queira ou não durante a quarentena é o único contato que eu tenho com o outro e portanto eu quero esse contato não sei como vai ser depois eu sou totalmente a favor de achar que não é crise que muda os seres humanos para melhor pelo menos não não amassa mas eu acho muito importante que desde já a gente imagina que quando terminar a crise do covid aí do lado de fora nos esperando tem uma mega crise social tem uma mega crise política e que não dá para a gente voltar exatamente do jeitinho que era até por uma questão de sobrevivência é bom a gente começar a pensar que tem uma massa de desempregados nos esperando aí tem uma massa de atritos de gente colocando culpa de tudo em um e outro ou seja um campo minado para ódio para discussão para divisões num dos momentos onde a gente mais precisa de união isso eu acho que nesse momento voltando àquele tema que você falava ainda há pouco que é o da criatividade é necessário sim criar uma rotina dentro de casa isso é fundamental primeira coisa que eu fiz quando tudo isso começou foi fazer uma palestra sobre o isolamento para falar coisas simples do tipo limite um pouco o espaço para que cada um possa ter o seu tempo de solidão seu espaço de solidão ainda que por muito pequeno que seja seu espaço de convivência e possa ter ali a privacidade de cada um dentro desse espaço mantenha a sua rotina hoje Ivani eu estava vendo uma entrevista falando uma coisa que eu achei muito impressionante as pessoas que perderam os horários perderam até os hábitos de higiene horários de alimentação esse caos que se tornou a vida dentro da quarentena tende a cheirar o caos interno também de emoções de mente de tudo de problemas quem não tinha está surgindo quem já tinha problemas estão se acirrando das coisas que eu tenho procurado falar com as pessoas olha mantenha uma rotina bem estabelecida de horário de acordar de horário de se alimentar respeite espaço e tempo de cada um que está compartilhando essa casa ensine as crianças respeitarem espaço e tempo se você joga limpo com elas elas aceitam então o seu tempo de fazer essa tarefa e esse espaço é o tempo do papai e da mamãe também fazerem a sua tarefa e terem o seu espaço depois disso cumprido gratificação mútua aí somos nós aí todo mundo junto enfim reorganizar esse nosso espaço diferente mas que também necessita de ordem e realmente afiar ferramentas quando eu falo por exemplo que todos os dias deveríamos mais do que nunca nesse processo de quarentena praticar um ato de generosidade que seja por dia alguns dos colegas já falaram sobre isso não ir deitar sem que seja um telefonema para um amigo que está sozinho dentro de casa ou que seja ligar para o supermercado mais próximo mandar entregar uma cesta básica para alguém que está distribuindo não é só porque isso é necessário agora é porque a gente tem que começar a desenvolver musculatura nessa história de generosidade musculatura desenvolve em todos os planos pela prática porque o que estará na nossa porta depois que terminar a quarentena do covid será um outro tipo de crise que eu não sei te dizer se vai ser melhor ou pior não acredito que dê para a gente voltar para tudo aquilo que a gente chamava de normalidade entre aspas igualzinho que era vai precisar de um pouco mais de atenção para aqueles que estão lutando para tentar reconstruir a sua vida vai precisar um pouquinho mais de autocontrole porque os ódios se acirram as disputas se acirram eu acho que o momento para a gente formar musculatura para isso é agora então eu tenho procurado sim na medida do possível criar nesse espaço da quarentena algo que não seja digamos assim uma desvantagem em relação à vida que eu tinha isso é até vantajoso onde eu vou aquecendo motores para o que virá depois e dando alguma orientação e inspiração para quem entende isso como necessário eu acho que o mais importante de tudo é a gente em primeiro lugar pensar eu vou sair dessa maior do que eu entrei maior não vou simplesmente sobreviver vou aprender algumas coisas eu pude sair da minha vida vir para a arquibancada e colocar a minha vida na arena e olhar como eu vivia se aquilo realmente estava me levando na direção dos meus sonhos se era aquilo mesmo e a partir dessa observação desse estado de consciência porque consciência nasce do contraste portanto vivemos duas situações muito diferentes é um espaço para a consciência poder reconstruir a si próprio poder reordenar o que será a nossa nova normalidade incluindo alguns elementos que de fato terão que mudar porque o mundo lá fora que nos espera não é o mesmo que a gente deixou para trás é um mundo com dificuldades muito grandes uma crise desse tipo deixa rastros eu não sei dizer quantos anos a gente vai levar para superá-los portanto a gente saber acabou o covid começa uma crise social e dificilmente nessa vida a gente encontrou algum precedente teremos na nossa porta muita complicação para resolver portanto é necessário não apenas preocupar-se com o presente mas reconstruir condições para o futuro isso tem sido um incentivo muito grande para a minha criatividade isso tem sido um incentivo muito grande para ter alguma coisa para poder distribuir o importante é não deixar que a crise nos roube de nós mesmos eu vou sair dessa como ser humano com princípios com valores e podendo ajudar os demais bacana professora é isso aí que a crise não nos roube de nós mesmos com essa deixa eu lanço a pergunta a Márcia para saber se ela sente por exemplo se as vidas são chamadas se as lives se essas demandas todas ela que também tem filho em casa em idade escolar se percebe que isso gera também se isso é gatilho de enfim de ansiedade ou de uma expectativa frustrada ou de mais cansaço como é que você sente a convivência o relacionamento se tem por um lado aspectos muito positivos e aí aqui também vale a pena a gente destacar a questão do privilégio de termos direito a uma tecnologia de termos acesso a bons celulares com boas conexões a gente ainda não refletiu fortemente a questão da internet como direito humano a gente ainda não tem isso distribuído de maneira mais horizontalizada e a professora Lúcia Helena já apontou aqui os muitos desafios que teremos pela frente ao superar esse momento dentro da pandemia em si outras muitas crises que vão precisar realmente de um reforço de solidariedade de todo mundo de toda sociedade para que a gente reconstrua o país e outras muitas crises que já existiam dentro do mundo antes da pandemia e aí a pergunta pensando ainda essa questão do hiperconectado tem gente inclusive que diz a fadiga de zoom estou com medo de acordar e me deparar com um link de reunião enfim é assim como eu te falei o início para mim foi um baque e eu me recolhi eu não entrei na onda do vamos correr para fazer tudo vamos fazer logo preciso fazer algo eu parei e fiquei olhando um tempo meio assustada mas tentando entender e agora eu estou me inserindo gradativamente então as coisas que eu tenho feito tem me dado prazer tem me dado alegria estou revendo pessoas podendo discutir levantar temas de alta relevância para para minhas demandas as coisas a que eu estou me dispondo porque assim eu tive que fazer um filtro porque como toda como toda moda como toda tendência são milhões de coisas importantes que você tem que gravar bata palma vá na janela bata panela diga isso diga aquilo e por muito tempo eu não disse nada não bati nada eu não fiz nada eu fiquei tentando me encontrar no meio dessa dessa loucura toda e agora eu acho que os ânimos estão mais calmos que só está na parada mesmo quem tem que estar quem tem assunto quem não tem assunto está ficando lá no canto então eu tenho feito coisas assim para realmente me deixar bacana aceitar esse bate-papo aqui eu aceitei porque eu tenho certeza que eu vou sair daqui enriquecida de informações olha a galera que está aqui na minha frente né então é isso é você pautar dar uma filtrada no que é que de fato lhe interessa o que é que vai lhe acrescentar o que é que vai lhe dar esse combustível para você se reinventar se reconstruir e ajudar o outro e todas essas demandas que o momento está nos exigindo então para mim tem sido assim só vou para fazer gol irmão não me meto nada que que vá me gerar mais ansiedade e que seja nos dias em que eu estou muito ocupada eu não não me comprometo e tenho faltado as coisas de uma forma que fique bacana para mim mesmo já que agora eu estou em casa estou tendo essa oportunidade de filtro não está rolando trampo mesmo é tudo uma questão mesmo de parceria e de você se identificar com as pautas que lhe são propostas então está sendo bacana porque eu não estou tendo isso como uma obrigação não virou não virou ainda uma obrigação não virou um trabalho não surgiu ainda nada que me leve para esse lugar de ah eu tenho que fazer não estou fazendo porque está sendo bacana então está bacana para mim está bom entendi Veras pensando então nesse momento de hiper conectividade de relações muito mediadas pela tecnologia seu trabalho praticamente foi todo reformulado e readaptado para essa realidade então não mais o encontro no consultório olho no olho mas o encontro tela a tela como é que você percebe reflexos disso nos seus pacientes nas rotinas deles eu brinco porque eu já vinha muito tempo ouvindo muito por exemplo pessoas que se encontram nas redes sociais Tinder par perfeito os gays gostam mais do Grind e eu acho assim que inicialmente as pessoas iam ver um analista e encontravam um analista inteiro agora ele encontra em pedaços é a voz a voz é a imagem ou é o texto a gente assim é meio sucateada mas isso no começo era meio estranho e bizarro porque fica parecendo exatamente Tinder às vezes a primeira consulta vai ser com voz ou vai aparecer também a imagem vai ter mas perceba o que acontece eu tenho um programa que eu coordeno na Universidade Federal da Bahia que segura a barra de mais de 40 mil jovens a Universidade Federal da Bahia eu estava ouvindo muito achei muito legal o que a Marcia Short fala porque nos últimos 15 anos ela mudou radicalmente o tecido social dela com a entrada de negros quilombolas indígenas a população LGBT é muito mais presente é completamente diferente exatamente por causa das críticas de cotas que eu participei tanto e isso que eu acho que é formidável mas que traz uma preocupação muito grande por quê? porque já está provado praticamente em todas as estatísticas que pobreza não leva a suicídio necessariamente nem a aumento de depressão enormemente pobreza nem desemprego necessariamente se está dentro das margens mas o que mais leva a desespero é a perda é por exemplo você pega o menino desses quilombolas que às vezes ele é o primeiro da família dele que sabe ler e escrever e que vai entrar na Universidade Federal da Bahia e de repente cai a bolsa dele porque o governo muda a política um governo que é contra cotas que é contra a cultura vou ficar aqui falando de tudo que os governos é contra mas então o que acontece aí de repente ele vem para cá às vezes por exemplo é um jovem que vem do interior de uma família extremamente conservadora e ele pode se assumir gay quando chega aqui finalmente em Salvador na Universidade e aí ele começa a fazer aquele grupo então na hora que a frequência a presença dos corpos aqui mininada toda junto eles entram cheio de sangue e aí dá essa broxada geral então a maior preocupação que a gente tem lá nesse programa que a gente está fazendo agora é exatamente para a gente conseguir segurar a barra da meninada que vai chegando que às vezes por exemplo é o que eu digo muito eu tenho atualmente mais de 40 psicanalistas psicólogos que estão juntos segurando a saúde mental dos meninos por WhatsApp porque o WhatsApp imagina que às vezes são 4 ou 5 jovens num quarto e sala numa república ou onde está uma violência sexual uma tensão ali dentro enorme e a pessoa fala olha a única maneira de eu me comunicar com vocês é por chat eu não posso falar eu não tenho como falar aqui eu não tenho privacidade nenhuma então é por isso que a gente tem que se adequando e aí o que eu digo sempre com a barra é muito pesada a gente pega as situações e acontece de pegar assim vou me matar agora eu estou aqui na janela para pular e eu sempre penso aquilo uma pessoa que me passa um WhatsApp porque esse meu WhatsApp aqui ele fica 24 horas na minha mão recebendo são 40 mil pessoas estudantes são 50 mil pessoas na Universidade Federal e eu sempre penso uma pessoa que está na janela para pular ela não manda uma mensagem de WhatsApp para alguém ela está precisando é de ter alguém no outro lado da linha então o que eu falo sempre para os canalistas psicólogos que estão no projeto comigo que é uma barra muito pesada muita dureza muita complicação e eles falam nossa mas a barra dele está muito pesada e eu sempre digo o seguinte está certo ele está na rua não tem o que comer está fodido está acampado está desesperado mas eu garanto a você que ele está sem grana sem ter o que comer sem ter onde dormir e ter alguém no outro lado da linha é muito melhor do que não ter alguém do outro lado da linha só esse fato de ter alguém do outro lado da linha já faz uma conexão que segura muita gente então o nosso trabalho agora eu estava ouvindo ouvindo a Lúcia Helena falando é exatamente é o momento que a gente tem que oferecer algo do outro lado da linha essa conectividade a gente tem que usá-la e outra coisa que eu acho que é fundamental é o papel por exemplo eu vejo a Lúcia falando é o papel do saber e das artes porque é isso porque é ali onde o mundo vai perdendo o sentido o sentido das coisas onde as coisas ficam eu não aposto tanto só que é tendo fé eu aposto que a arte ela desperta sensibilidade antes do horror isso é uma frase do psicanalista que é o Lacan que diz a última barreira antes do horror é a arte quando a gente tiver no desespero maior é ali que a gente vai precisar dos artistas e eu temo muito que a lógica porque vai ter muito desemprego vai ter muita crise econômica eu temo muito que exatamente não considerem a prioridade de filósofos a prioridade de humanistas a prioridade dos artistas quando eu acho que é exatamente isso que vai nos salvar do grande mal-estar na civilização é aí que a gente vai precisar demais dessa força criativa porque são eles que vão nos ajudar a ressignificar a vida mesmo nos momentos mais difíceis a gente sabe o tanto que a arte ela é preciosa a música o teatro a leitura nesses momentos de solidão se você me perguntar o que eu estou gostando muito é que eu nunca eu sou por exemplo eu amo de ópera eu gosto muito eu tenho um irmão que é músico de jazz até armadinho ele é inclusive de jazz na França tem um sucessozinho lá e ele sempre eu sempre fico vendo shows concertos novos e eu sempre digo assim é sempre que eu posso que tem um link se você quiser colaborar com um dólar que seja se eu posso eu estou colaborando porque eu acho que a live de graça ela é uma coisa mas eu acho não acho que as lives deveriam ser pagas que é o modo como a gente está podendo também fazer a arte continuar circulando então eu insisto nisso nós tivemos um exemplo que eu achei de uma simplicidade foi tratado de uma maneira tão elegante que foi o exemplo da Angela Rorô eu achei tão legal ela colocou ela está precisando de grana e ela teve o apoio da comunidade então acho que não acho que é a hora da gente pensar de que maneira a gente vai poder também fazer novas iniciativas usando o virtual e aí você tocou num ponto muito bacana Marcelo porque aí já deixa gancho para eu fazer a última questão a gente está caminhando para o fim que é a última barreira antes do horror é a arte você trouxe aí uma fala do Lacan e obviamente desde que o mundo é mundo a gente sabe que os mitos as fábulas as histórias nos acompanham e são excelentes companhias em qualquer tempo agora mais do que nunca os bons livros as boas músicas as boas as boas lives as boas discussões enfim bom teatro também produzido ainda que à distância a gente tem se acompanhado portanto se alimentado se abastecido de arte e cultura para fazer essa travessia com mais leveza para nos salvarmos de certa forma como e aí já lanço vou fazer agora de trás para frente vou começar por você como esses ingredientes artísticos essas diversas linguagens artistas artísticas tem te ajudado a fazer essa essa travessia com mais tranquilidade e o que você recomenda já deixa aí também as dicas bom o sofrimento ele existe a possibilidade de transformar a partir do sofrimento eu acho que é fundamental eu estou torcendo agora para a Márcia voltar com a criatividade dela bombando aí isso pela décima porque eu gosto muito nossa a Ângela Maria foi bom demais esse projeto tem que ser retomado então o que eu eu acredito é o seguinte qual é o grande problema e a Lúcia Helena falou isso também é que o vírus gente eu sou casado com uma cientista o vírus sequer é vivo não sei se vocês sabem disso ele não é vivo então ela é uma merdinha de nada que não é sequer vivo e é insuportável para os humanos imaginar que a gente está sendo derrotado por um vírus e aí a gente fica tentando dar caras para o vírus é o vírus chinês é o vírus manipulado ou seja o meu maior medo é que as máscaras não sejam visto por isso que eu gosto da ideia de que as máscaras são sorrisos também porque a máscara não pode ser algo que nos afaste do outro então o meu medo é que ao invés do vírus fazer o afastamento de corpos ele me faça ter medo do outro desprezar mais o outro não cuidar do outro eu dou alguns exemplos pequenos me preocupa enormemente apesar de saber a importância do isolamento social é que o idoso ele vive muitas vezes por um fio de lucidez na visita do filho do sobrinho da amiga então por quê? porque vai se desconectando um pouco os neurônios das pessoas mais velhinhas e eu temo demais porque cinco meses sem ver um filho ah então você entre aspas você está salvando o corpo mas o que eu tenho visto de pessoas que estão mergulhando muito mais rápido nos quadros demenciais sem isso né por quê? porque vão perdendo as conexões porque isso vai separando então é fundamental nesse momento que a gente possa resgatar por exemplo um modo de interação com essas pessoas se o que prevalecer for a distância o que a gente vai entender é que a gente sabe que em todos os momentos de pandemia o que a gente vê é ao contrário o nascimento de governos totalitários fortalecidos por quê? porque fortalece a ideia de que a culpa está no outro que é o outro que é nesse momento então tanto é isso que a arte o saber é o que quebra e nos faz conhecer o outro nos faz assim a gente ouvir coisas que não ouvem né esse negócio de playlist do Spotify se você gostou dessa música você vai gostar dessa é uma merda porque você só ouve as músicas da sua paróquia né eu gostava quando você ligava o rádio que porra que música horrorosa é essa mas aí vou esperar que vai vir uma outra música legal nossa Sarmandinho vai tocar aqui agora e agora não porque na playlist ninguém ouve um disco inteiro né Sarmandinho lancha um disco vai pra playlist e aí as pessoas a playlist ela diz muito mais de mim do que do artista ela não apresenta o artista né é verdade é o famoso lado B a gente não está mais ouvindo o lado B dos artistas porque agora é tudo playlist então esse resgate eu digo o seguinte diante dos governos totalitários que podem sair aí arte saber educação é resistência resistência significa estar ali vivo por exemplo eu estou adorando que o o balé o corpo está divulgando todos os balés dele os antigos que são deslumbrantes são maravilhosos né eu estava assistindo um ontem maravilhoso eu estava pensando claro o corpo tem que mostrar que está vivo o balé o corpo ali nós temos que mostrar que estamos vivos então é nesse sentido que eu brinco que encerro dizendo isso é que nós stay na live mas nesse sentido temos que mostrar que estamos vivos muito obrigada pelas palavras Marcelo é isso aí arte saber é existência e a gente segue daqui existindo e resistindo portanto já lanço a Armandinho como o mundo das histórias tem te ajudado a fazer essa vivência a tornar os dias mais leves bom a gente está reaprendendo tudo né a gente está é como se falou aí a gente precisa aprender agora a sobreviver não é Márcia diante desse quadro diante dessa isso que está acontecendo essa aí que é a né a preocupação não é de vida como é como é que vai ser o que é que vamos fazer né da vida como vamos trabalhar agora como vamos desenvolver botar nossa tudo bem hoje em dia a gente está fazendo live está fazendo até lançando música agora estou lançando com a cor do som a gente está lançando clipe estamos fazendo música mas isso não dá sobrevivência ainda não né precisamos aprender a como ganhar isso dessa forma que a gente está né tendo que sobreviver agora você tem lido algum livro alguma coisa que tenha te ajudado assim ou escutado mesmo outros artistas tem alguma coisa que tenha ajudado a tornar os dias mais leves eu tenho lido sim alguma coisa eu sou muito ruim de leitura mas eu tenho lido coisas espiritualistas eu tenho viajado muito eu acho que isso tudo tem que servir muito para esse lado espiritual eu acho que a gente tem talvez isso veja venha acontecendo até para esse crescimento esse conhecimento e eu tenho eu gosto de buscar embora eu seja difícil de leitura e tal mas eu tenho sempre na minha cabeceira ela não quer que fale mas ela que coloca para mim isso por incrível que pareça todo esse período tudo que eu li foi nesse campo aqui espiritual buscando conhecimento através disso buscando até respostas né e até para saber conduzir melhor esse tempo essa tudo isso que está acontecendo então alguma coisa agora aprendendo e desenvolvendo esse lado espiritual que eu acredito muito acredito que há temos que aprender muito sobre isso não só é ciência medicina eu acho que tudo tem que haver com tem a ver com o espiritual e é isso que eu venho acreditando e venho querendo conhecer mais maravilha irmandinho estamos irmanados nesse desejo de que o depois seja enfim seja melhor né e que no mundo espiritual a gente encontre as respostas que a gente não tem encontrado aqui ainda muito obrigada Marcinha como que as diversas linguagens artísticas tem te ajudado a tornar os dias mais leves além desse privilégio de poder ter esse gogó aí de soltar o vozeiro em casa o que é que você além de escutar a sua filha que está cantando maravilhosamente bem manda um beijo maravilhosamente bem Valentina caramba Valentina está muito afinada então além dessa dupla maravilhosa estou tendo a chance de estou tendo a chance de ajustar com ela várias coisas ela tem um gosto musical bastante eclético para uma menina da idade dela ouve de bossa nova a a Katy Perry então é muito variada ela me apresenta coisas e das coisas da minha geração que ela traz eu aproveito para dar aquela lapidada e ela está ficando uma assombradinha mesmo estou gostando muito bom eu tenho visitado alguns livros tenho respirado muito meditado muito e tentado me tranquilizar né entender também que silêncio é som me cobrar menos eu vinha numa pegada muito acelerada sabe eu sou geminiana sou filha de Ansan sou chefe de família então eu acumulava muitas coisas fazia muitas coisas ao mesmo tempo então agora eu já falei para você né dessa pausa assim estou aproveitando para cuidar das coisas do meu entorno que eu realmente não dava atenção necessária a atenção que eu gostaria também de dar por conta das minhas correrias então agora eu revisito livros eu dei uma revisitada em mulheres que correm com lobos que é um livro que eu amo e que sempre que eu tenho tempo eu dou uma olhada no manual antirracista de Jamila Ribeiro nos livros de poesia de Elisa Lucinda que eu sou apaixonada os meus livros de receita e faço muita coisa aqui né cozinho também eu então eu tenho ocupado assim a minha os meus dias assim agora a base de tudo é mente quieta espinha ereta e coração tranquilo ficar tranquila mesmo sair na maciota dessa agonia toda sem pirar sem pirar esse é o grande desafio grande beijo não vou pirar não pra você também meu amor uma alegria estar aqui com vocês todos viu amigos beijo Armandinho saudade de você irmão beijo querida ainda temos nossa professora de filosofia Lúcia Helena para as considerações finais para dizer também alguma dica de livro que ela tem lido que ela recomende para enfim bom Vânia eu gostaria de pegar deixa que você colocou em relação aos contos de fada eu gosto muito de falar disso de contos de mitos é uma área da filosofia inclusive e imaginar que todo príncipe quando chega naquele reino e o rei diz salve minha filha que está presa por um dragão ele enfrenta aquilo por um senso de justiça por altruísmo e sai do outro lado do garotote que ele era sai um homem adulto sai um herói a mesma coisa quando a gente vê o monomito do Joseph Campbell faz um círculo da vida humana nós estamos num determinado estágio meio acomodados vem a vida fazer aquele chamado para a aventura a gente vai lá resiste um pouco mas enfrenta enfrenta o dragão passa pela grande prova sai do outro lado renovado e tem o renascimento ou seja renasce para a vida num outro patamar de consciência eu acho que toda a crise está aí representada um pouco nesses mitos nesses contos de fada as crises como oportunidades de crescimento eu um dia desses vivi uma experiência pouco tempo poucos dias e talvez tenha sido uma das formas mais fortes da minha vida e que eu acho que é válida bastante pertinente para essa reflexão de agora eu participei de uma aula para os pacientes da doutora Ana Cláudia Quintana não sei se alguns de vocês conhecem ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos ou seja os seus pacientes são pessoas que já tiveram diagnóstico em geral de câncer irreversível doentes sem cura doentes muitas vezes terminais eu dei aula para essas pessoas você não faz ideia do que é isso porque é uma grande crise na vida de uma pessoa algo assim eu fiquei muito impressionada porque dificilmente eu peguei um público tão interessado nas coisas que eu tinha para dizer é como se eles tivessem levado uma grande chacoalhada da vida e tivessem reduzido a vida ao essencial como se fosse num garimpo que você dá aquela sacolejada e deixa só os diamantes jogando fora tudo que é superfluo e se concentrado numa ideia de fazer diferença de ajudar as pessoas ajudar outros pacientes que estão aí pelo Brasil afora passando por situações dolorosas e estão sozinhos ou seja eles focaram em duas coisas a essência mais importante das suas vidas e como usar isso e o tempo que ainda tem para se dedicar a beneficiar eu achei isso tão interessante me deu a impressão que seguisse essa estratégia de imaginar que hoje é o último dia da nossa vida todos nós tornaremos os seres humanos melhores e na verdade quando a gente tem uma crise como essa você percebe que a gente ficou todo mundo meio terminal porque a qualquer momento um de nós pode ser por essa epidemia a qualquer momento a gente pode sucumbir diante dessa pandemia eu acho que esse é um momento e eu tenho procurado passar isso para as pessoas perceberem perdão e ter uma oportunidade vamos aproveitar essa dificuldade para pegar o essencial o exemplo desses pacientes pegar o essencial mais importante da nossa vida e comprometer-se fortemente com a humanidade comprometermos de sairmos dessa maior que entramos ou seja será que nem a presença da morte tão premente porque na verdade o que a gente viu foi isso milhões de seres humanos morrendo ou seja a morte batendo a nossa porta nem isso faz a gente dar uma sacolejada nessa nossa bandeja de garimpeiros o que é essencial na nossa vida e comprometer mais com a dor do outro muitas crises existem para isso eu tenho procurado falar para as pessoas bom pessoal lembra disso vê isso nos contos de fadas vê isso nos monomitos vê isso nas pessoas que viveram grandes crises e isso é uma crise estamos confrontando a morte mesmo muitas famílias estão saindo por aí perdendo um ente querido às vezes dois às vezes mais estamos confrontando é a morte mesmo é um momento de garimpar pegar o essencial e comprometer isso com a dor do outro isso para mim tem sido essencial e que sempre foi a raiz dos contos de fada a raiz do monomito de Campbell enfrentar o dragão sair vitorioso e sair maior do que entramos isso basicamente tem sido a minha preocupação a minha leitura da situação atual e o que eu tenho procurado compartilhar com os demais muito obrigada professora pelas palavras tão assertivas que saímos portanto maior do que entramos nessa pandemia fico com essa sua mensagem agradeço também enormemente a Marcia Short que está aí aproveitando esse momento para resgatar antigos projetos já estamos na expectativa deles porque certamente estaremos por perto onde você estiver estaremos do outro lado da tela aplaudindo e depois dessa pandemia certamente presencialmente para dar aquele abraço e para dizer e reforçar o quanto você é grandiosa o quanto você é importante para a nossa música brasileira Armandinho também refaço aqui reforço o que já disse para a Marcia um grande artista ainda buscando respostas como todo mundo de como sobreviver nessa tempestade de como passar por ela e aí faço aqui das palavras da professora de filosofia também a gente está num momento de confronto com a morte qualquer momento qualquer uma pessoa pode sucumbir da nossa família ou nós mesmos então pensar que cada dia tem um valor muito importante e portanto ressignificar esse tempo que estamos vivos muito obrigada pela sua presença aqui pela grandiosidade da sua música da sua guitarra baiana que sempre nos trouxe e ainda nos traz tantas alegrias tantas memórias afetivas aglomeradas saudosas de tudo isso esperando que daqui a pouquinho a gente volte e a Marcelo Veras nosso muito obrigada também pelas contribuições pelas palavras por tudo que nos trouxe aqui de reflexão e repetindo arte e saber é existência é por isso que estamos aqui quero agradecer não posso me despedir sem deixar de agradecer a participação de todos vocês também do Teatro Castro Alves que abriu esse espaço através da janela TCA de Braços Abertos esse é um projeto muito legal e que tem feito com que esse bate-papo possa ser equado portanto essa é a nossa terceira edição a edição de encerramento quem se interessar pelas edições anteriores basta ir no YouTube do Teatro Castro Alves o link está lá disponível pode acessar compartilhar assistir junto à vontade o projeto loucura pouca bobagem é uma realização da Baião de Dois Produções idealizada por Thaís Alves e com roteiro de Luciana Queiroz Priscila Andreata e Thaís Alves bom é isso não sei se mais alguém tem alguma questão alguma mensagem alguma palavra final eu quero dizer que eu sou Vânia Dias jornalista comunicadora aqui mediadora desse bate-papo agradecendo também a oportunidade o convite da produtora das meninas e deixando espaço final para aquele tchauzinho bem curtinho que a gente já estourou o tempo quero falar mais uma vez da alegria desse encontro embora que virtual mas extremamente enriquecedor eu vou levar um pouquinho de cada um de vocês aqui comigo e espero que quando tudo isso passe que quando o novo normal aconteça a gente se encontre para materializar essa amizade essa gratidão e colocar em prática a reflexão que eu vou fazer das informações que tive aqui da professora do Marcelo de Armandinho extremamente enriquecedor obrigada pelo convite um beijo para cada um de vocês o cachorro aqui latiu não dava pedir silêncio ao cachorro né Marcinha caiu a casa que estava fechada aqui estava tudo bem abriu o cachorro aí veio se despedir junto comigo um beijo para cada um de vocês obrigado pelo convite boa quarentena vamos cuidar de todo mundo né cuidar da gente e cuidar do outro também um beijo eu gostaria também de aproveitar para convidá-los a conhecer o canal da nova acrópole no youtube basta entrar lá e digitar nova acrópole nós temos mais de 300 palestras eu acho que podem ser úteis nós estamos trabalhando duro para oferecer alguma coisa interessante para as pessoas muito obrigada tem uma frase do Milo Fernandes que eu sempre gostei muito e que diz o seguinte a vida é uma doença mortal transmitida por via sexual então que a gente volte a pensar no sexo daqui para frente também foi um prazer bate-papo super é isso que a gente vem aprendendo reaprendendo ouvindo tantas coisas importantes sobre essa vida esse momento e enfim e que a gente volte melhor e que a gente seja e que isso tudo para melhorar a gente como pessoas com nossos trabalhos nas nossas vidas dando a Márcia e que a gente siga isso e resista bravamente a esse vírus que não é nenhum animal é uma proteína né alguma coisa assim mas que está dando esse trabalhão mas vamos torcer seguir aqui olha como eu falei viu aprender mais com Chico Xavier com esse esses ensinamentos espirituais porque o momento está muito para esse esse lado aí ok um beijo Vânia um beijo para todos obrigado muito obrigada Amandinho mais uma vez lembrando a quem está nos acompanhando se puder fique em casa se sair use máscara muito importante que a gente abrace as orientações da Organização Mundial de Saúde que a gente se preserve preserve os nossos preserve os outros é momento de nos cuidarmos coletivamente e força a resiliência que tudo isso daqui a pouquinho vai passar meu muito obrigada também um beijo grande até breve loucura pouca é bobagem e e Legenda Adriana Zanotto